A gente vai ficar por aqui porque nós vamos falar sobre dicas de segurança na praia. A gente já trouxe então a nossa primeira pauta de hoje que é uma dica de dança pra você que quer começar o ano de 2022 praticando exercício e agora segurança na praia. Por exemplo, muita gente deve estar aproveitando os dias de descanso, curtindo férias ou mesmo passeando nos finais de semana no nosso litoral. Por isso nós convidamos o Major Henrique Piovesan da Silveira, subcomandante do Corpo de Bombeiros do 4º Batalhão de Santa Catarina pra dar algumas dicas de cuidados que você deve ter nesse período. Boa tarde, Major. Seja bem-vindo a ver mais mais uma vez. Obrigada por nos atender. Está em deslocamento, né? Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os telespectadores. Como você falou no começo ali, eu sou da galera dos que estão trabalhando hoje, né? Ai, que bom, que bom que estava acompanhando. Então, eu e o Major estamos trabalhando. E você aí de casa, está de boa, está descansando ou está trabalhando? Bom, primeiramente, né? Primeira pergunta, primeiro assunto. Crianças na praia, qual deve ser o cuidado? Então, Gisele, eu sempre costumo dizer que, assim como na cidade, os pais não tiram os olhos da criança, não devem tirar pelo menos, né? Na praia também é um local de bastante risco. Então, o cuidado tem que ser redobrado ainda, né? Existem muitos casos de pais ali que estão olhando o celular ou conversando com algum amigo e a criança, ela faz uma amizade muito fácil com outras crianças na praia, né? E às vezes vai brincando, vai indo para um outro local e aí vem aquele desespero, achando que a criança sofreu afogamento, às vezes culpam o guarda-vida, mas na verdade a criança está brincando, 100, 200, 300 metros ao norte ou ao sul. Então, a gente sempre orienta, né? Mantenha o olhar sempre sobre suas crianças ali. Outra coisa, subcomandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o Henrique está aqui com a gente. Por exemplo, uma vez tinha, não sei se hoje tem ainda, pulseirinhas de identificação no Salva-Vidas. Tem ainda? Tem ainda nos nossos postos, tem. É possível colocar o nome da criança, dos pais, e também um telefone de contato, mas existe sim. Ah, isso é muito bom, gente. Você que vai à praia, então, vai lá até no Salva-Vidas, no Guarda-Vidas, pega uma pulseirinha dessa. Eu tenho uma dica, eu boto blusa neon nos meus filhos, aquelas que protegem do sol, nunca perco. É uma boa dica mesmo. É a minha dica essa, mas vamos ouvir agora do nosso major. Outro assunto, itens pessoais na praia. Há registro de problemas com relação a isso? Por exemplo, a pessoa vai tomar um banho de mar, deixa os seus pertences na areia. Vocês ouvem falar sobre isso na praia também? A gente até tem alguns relatos, assim, mas não chega muita coisa para nós, não. Mas também da mesma forma, né? Assim que, como em casa ou em qualquer lugar, você tem que ter cuidado com o seu material, seu objeto pessoal. Na praia também, né? A gente tem muitos oportunistas que identificam essa situação aí e podem levar algum objeto de valor ali da pessoa. A outra dica daí vai dar a Gi aqui, né? Eu estou dando dicas junto com o major aqui, ó. Aviso o amiguinho do lado. A pessoa do lado, de repente, vai lhe falar dá uma olhadinha nas minhas coisas, vou lá tomar um banho de mar, né? É bem legal isso também, né? É uma parceria que você estabelece com a pessoa que está ao seu lado. Agora, água viva. Outro assunto muito frequente nessa época do ano, para você ter um banho seguro. Já há registros no nosso litoral? Já, inclusive, nesse final de semana, nós tivemos alguns casos aqui nas nossas praias da região. Normalmente, nesse período do ano, é o período de proliferação delas, né? Então, elas vêm mais para próximo da costa, mais para perto da areia, para fazer essa proliferação. E aí, como o banhista está no mar também, a gente tem esse contato com a água viva. Então, orientamos que nos postos guarda-vidas a gente coloca uma bandeira lilás que identifica que naquele dia em especial a gente tem um alto risco, uma grande quantidade de águas vivas presentes no nosso litoral. E em caso das pessoas encostarem na água viva uma criança ou adulto, elas podem ir até um posto de um salva-vidas? Eles vão saber orientar o que fazer na hora, a vinagre, enfim, essas coisas todas? Isso mesmo, Gisele. Não só pode como devem, né? Porque uma coisa que, já dando a dica, né? Que não deve fazer é colocar água doce ali, água da torneira, sobre o local queimado no primeiro momento, porque essa água doce, ela faz com que, vamos chamar de os venenos que estão ali na pele, eles se abram mais e eu tenho uma lesão muito maior na pele, uma área de superfície mais queimada. Então, que orienta a limpar com água salgada, água do mar mesmo, e no posto de salva-vida, que nós colocamos o vinagre ali, que dá uma neutralizada e melhora a dor já quase que de imediato. Tá. Então, ótimo aí, ó. Água viva, criança, pertences. Agora vamos falar de uma outra situação. Em caso de afogamento, o que as pessoas devem fazer para ajudar a vítima de imediato? Claro, alguém vai lá, chama o guarda-vida, o salva-vida, e o que ela deve fazer? Isso, primeira ação, tentar o contato com o guarda-vidas. Eu vou começar por uma coisa que não deve ser feita, né? Se você não tem a habilidade e a técnica para fazer o salvamento, você não deve se arriscar para tentar salvar uma pessoa, porque é diferente de você nadar e se manter flutuando você mesma sozinho, né? Do que você ter que resgatar alguém de 50, 60, 70 quilos te puxando para baixo. A gente orienta a não fazer o resgate, porque ao invés de uma vítima, a gente terá duas. O que a gente orienta é, de repente, se você tem um objeto flutuante, uma garrafa PET aí fechada, ela já serve como uma boi. Então, se você conseguir arremessar ou aproximar da vítima esse material flutuante, já faz ela se manter sob a água até que o socorro especializado chegue. Então, é uma dica bem importante, sim. Uma garrafa PET, ela pode salvar uma vida do afogamento. Ótima dica, ótima dica, comandante. Agora, vamos lá. Bandeiras, né? Nós temos quais tipos? Rapidamente, explica aí. Vermelha, amarela, lilás, o que mais que temos? É, no estado de Santa Catarina, a gente adota as cores semelhantes ao sinal de trânsito, semáforo. Vermelho, alto risco de afogamento. Amarela, médio risco. E verde, baixo risco. Isso, elas ficam nos pós-guardas-vidas. Como eu falei, tem a bandeira lilás, que indica a questão da água viva, né? Está no poço também. E algumas bandeiras próximas à água, lá, normalmente, a bandeira vermelha, ela indica que ali tem um repuxo, uma corrente de retorno, é o local mais perigoso da praia, que não deve se tomar banho. Ótima dica. Para finalizar, estão de deslocamento, alguma ocorrência aqui na nossa região? Não, no momento não, Gisele. Olha, que na verdade, o nosso serviço de... Tem o serviço de ronda de praia, né? Tem que passar por todas as praias, verificando a situação dos guarda-vidas, verificando as necessidades dos nossos guarda-vidas para prestar esse apoio. Então, diariamente, a gente tem um oficial nosso que passa em todas as praias do batalhão. E hoje sou eu. Então, está tudo certo hoje de manhã? Está tudo certo com o pessoal aqui no Sol? Tudo certo. E o mar está muito bom. Fazia tempo que não tínhamos um mar tão bom assim. Ai, que inveja boa. Major Henrique Piovesan Medeiros, louca para dar um mergulho. Muito obrigada. Feliz ano novo para você, viu? Obrigado, Gisele. E que tenhamos o verão ainda mais seguro aí nas nossas áreas. Obrigada, obrigada. Gente, Major, que nos atendeu, né? Em deslocamento, falando conosco, trazendo essas dicas importantes de segurança.